O que é a Capoeira Angola? A mulher sempre ela teve presente e normalmente homens e mulheres estiveram juntos exatamente na forma de resistir a perseguição, né? Então a Capoeira ela sempre teve dentro dos terreiros religiosos e no passado os terreiros eram basicamente coordenados por mulheres. Era muito difícil no Brasil um terreiro que tivesse um sacerdote homem, normalmente sempre foram as mulheres. Então da mesma forma que os capoeiristas eram o braço armado dos terreiros de candomblé, assim como os senhores coloniais tinham muito medo do corpo do homem africano, sobretudo o corpo dos praticantes da Capoeira, também os homens proprietários de escravos, eles sempre tiveram muito medo dos feitiços que os africanos trouxeram para o Brasil. Então as duas coisas sempre estiveram muito juntas na defesa uma da outra, na proteção uma da outra. É claro que na prática da Capoeira, se a gente pensar a Capoeira enquanto uma prática de rua, como ela foi no passado, e o próprio tipo de vestimenta que as mulheres usavam no passado, ficava muito difícil a prática corporal das mulheres na Capoeira. Felizmente a gente já pode usar calças compridas, já pode colocar as pernas para cima, mas quando eu comecei a treinar a Capoeira com Mestre Moraes, Mestre Cobra Mansa e posteriormente Mestre Jão Grande, não tinha mulher que treinava a Capoeira. Já tinha, até no Rio de Janeiro antes de mim, na Bahia antes de mim, já tinha mulheres que começaram a praticar a Capoeira, mas normalmente essas mulheres, elas não ficavam, elas não permaneciam na Capoeira. As mulheres sempre enfrentaram alguns impedimentos para permanecer na prática da Capoeira. Um era a própria família. A gente tem na sociedade brasileira um deslocamento do lugar do provedor, que historicamente, dentro da nossa sociedade, o modelo paternalista foi do homem para a mulher. E quando se trata da mulher negra no Brasil, hoje elas representam 40% dos provedores domésticos. Então a mulher sempre, ela teve voltada para a sustentação da própria família. Uma outra coisa é que a maternidade também, né, sempre foi uma coisa que em algum momento ela afastou, ela tirou a mulher da prática da Capoeira. O fato é que muitas entraram e poucas permaneceram, né. Eu e Paulinha, contra a Mestre Paulinha, acho que nós somos as duas mais velhas hoje, não mais velha, vai, mais tempo praticando Capoeira Angola, né. Assim, sem interrupção, a gente está aí, mais de 20 anos estando no Capoeira, acho que somos as mais velhas. E talvez por a gente não ter passado por esses impedimentos, ou pelo menos o fato da gente estar morando numa cidade, onde a gente foi morar para fazer uma faculdade, né, que já era uma vida toda ela voltada para a auto-sustentação, né. Eu saí da casa dos meus pais para morar em Salvador e fazer faculdade, me sustentar. Então a Capoeira cabia dentro da minha liberdade, dentro da minha independência. Não foi fácil. Não foi fácil porque não existia mestre que soubesse ensinar a Capoeira para as mulheres, né. O Mestre Cobra Mansa falou numa conferência, a primeira conferência das mulheres. Ele falou num depoimento dele que eu, Paulinha, a gente tinha de certa forma ensinado para mestre Moraes e para ele como dar aula para mulheres, né. Porque a maioria dos mestres, inclusive, a falta de conhecimento que a gente tem sobre o corpo do outro é muito grande, né. E quando você pensa a possibilidade dessa perspectiva da força física, da concentração no corpo, então realmente cria uma série de limites, né. Mas, felizmente, os nossos mestres deixaram de lado, talvez até porque eles não soubessem como lidar com a gente como mulher, então eles resolveram esquecer que nós éramos mulheres e tratar a gente como qualquer pessoa, como qualquer aluno. Então, nesse sentido, assim, foi muito difícil, muitas vezes, né, normalmente foi muito difícil a gente lidar com o universo, né, verbalizado, né, muitas vezes pelo machismo, com músicas de capoeira muito machistas, né, com comportamentos de capoeiristas muito machistas. Isso é passado, felizmente. Isso é passado. Hoje em dia, eu acho que os grupos são muito mais ricos, porque as mulheres trouxeram uma contribuição extremamente poderosa, né, num determinado momento eu fiz muita crítica ao modelo de participação das mulheres dentro desses grupos, porque elas se envolviam muito com a coisa da organização e deixavam a prática de capoeira do lado. Então, eram mulheres administradoras de grupos, né, e a gente querendo mais mulheres contra mestre, a gente querendo mulheres mestres. Felizmente, hoje a gente já tem muita gente que está aí, está em condição, até ano passado, era só eu e Paulinha, agora tem várias meninas em condição de organizar trabalho, de estar dando aula de capoeira, né. E o que eu acho mais importante, na realidade mesmo, é que a capoeira devolveu para o próprio capoeirista homem uma outra imagem do seu próprio corpo, porque ele teve que aprender a conviver com a mulher. Então, aquela linguagem dada do mundo masculino, né, que é um mundo muito mais competitivo, né, Então, ele teve que ceder para um movimento muito mais cooperativo, né. Então, eu acho que essa contribuição a capoeira deu e a mulher trouxe para a capoeira, e o que é mais importante, né, fez com que a gente, de um modo geral, homens e mulheres, enquanto capoeiristas, a gente parasse de ficar brigando com a própria sombra, né. Todo mundo se voltava para o crescimento da organização como um todo, do grupo como um todo, né. E, felizmente, isso é possível dentro da capoeira angola, né. Ela tem uma ética que permite, a própria ética do jogo da capoeira, permite a liberdade da mulher se manifestar. Não é à toa que a gente sabe o número de mulheres que hoje praticam capoeira, né. Agora, uma coisa certa, a capoeira, não apenas a capoeira angola, a capoeira nunca mais será a mesma, né. Hoje, as mulheres representam 40% dos praticantes de capoeira no mundo. Ou seja, são apenas 60% para serem divididos entre homens e crianças, de dois sexos. Então, nós somos hoje quase maioria, né. Eu lamento que esse número muito grande de mulheres não estejam dentro da capoeira angola para elas serem melhores respeitadas enquanto capoeiristas, né. Eu só lamento isso. Mas eu também torço para que mesmo elas, dentro da prática da capoeira regional, elas encontrem o lugar dela de respeitabilidade, que elas encontrem o lugar dela, o espaço dela de afirmação, né, enquanto capoeiristas, né. Então, eu vou perguntar sobre isso. ou quais são as relações de raciocínio aqui. Porque nos EUA, algumas pessoas querem ter brancos e negros. Ele quer dizer que nos Estados Unidos tem esse negócio de... Eles querem ensinar capoeira por raça. Eles querem dividir por raça. Ele quer falar isso. Ele quer saber se tem a mesma coisa que no Brasil. Ok, eu acho que... Bom, eu acho que o primeiro, o discurso de uma sociedade racializada, Estados Unidos é diferente do Brasil. E a forma como a gente vê... O Brasil vê Estados Unidos e os Estados Unidos vê o Brasil, também é um modelo totalmente diferente. Às vezes até perigoso. Né? Por quê? Porque se divulga que o Brasil é um paraíso racial. E o Brasil tem um dos modelos mais cruéis de racismo que a gente pode ter notícia. Né? Porque é um racismo que a própria sociedade brasileira, ela só compreende no plano do sentimento. Então as pessoas dizem simplesmente... Não, eu até tenho amigos negros. Eu não sou racista, mas eu conheço muita gente que é. Então as pessoas no Brasil costumam ter esse discurso como um pronto. É evidente que o modelo de mestiçagem no Brasil é um modelo diferente. E ele foi feito enquanto um projeto político de, de certa forma, de desarticulação da grande maioria negra já desde o período colonial. Desde a colônia em que se estimulou a mestiçagem no Brasil. Né? Você teve um país que chegou a 80% da população dele sendo escravizada, né? Então a mestiçagem sempre foi, não apenas tolerada, mas ela foi estimulada. Né? Então, é evidente que isso cria dificuldades para se pensar soluções para o problema racial. Né? Agora, nós não aprendemos a lutar contra o racismo só os negros separados dos brancos. Os brancos sempre tiveram participando, né? Assim, várias pessoas, né? Vários brancos sempre tiveram participando dos nossos modelos, dos modelos africanos de resistência. A prova disso é o número de pessoas brancas que praticam capoeira angola, que estão dentro dos terreiros de candomblé, etc. Nós não temos essa prática. Nós não temos. No Brasil, nós não temos essa prática de um grupo só para negros, um grupo só para brancos. Eu, por exemplo, no meu grupo, eu tenho a maioria dos meus alunos brancos. Por quê? Porque eu dou aula na cidade de São Paulo, num bairro classe média e que estava... O meu grupo nasceu dentro da Universidade de São Paulo. Então, se ele está dentro da maior universidade, nasceu dentro da maior universidade da América Latina, essa universidade quase não tem negros. Eu faço parte de um programa de pós-graduação que tem 700 alunos só que só tem quatro negros. Então, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei ele usando o espaço da USP, quem veio treinar a capoeira comigo eram estudantes da USP. Então, não tem quase estudantes negros no meu grupo. Agora, quando eu era do GECAP, lá na Bahia, a maioria dos nossos colegas de capoeira era um grupo com muito negro, mas que também o grupo era completamente aberto para qualquer pessoa. Eu aprendi com o Mestre Moraes, assim como ele não me discriminou por eu ser mulher, ele tentou me ver como capoeirista, eu aprendi com o Mestre Moraes que a única coisa que a gente não tolera é a manifestação de qualquer tipo de preconceito dentro do nosso grupo. Então, se eu tenho uma possibilidade de trazer para o interior do meu trabalho uma pessoa que não seja negra, mas que seja um grande colaborador da questão do negro no Brasil, ele vai ser muito mais bem-vindo, muitas vezes, do que uma pessoa de pele negra e que não tem nenhum compromisso com essa questão. Então, assim, não interessa para o nosso trabalho, para o nosso discurso, essa manifestação aparente da pele, né? A questão da cor da pele, ela não interfere. Evidentemente que eu gostaria, e agora eu estou voltada para isso, de levar o meu trabalho para onde estão os negros, né? Eu vou fazer isso, agora eu tenho que sair de onde eu estou, do bairro que eu vivo, etc, etc, levar para uma comunidade para que isso possa acontecer. O meu problema é que São Paulo, 12 estados brasileiros são menores do que São Paulo, né? Então, é uma cidade muito grande, é uma cidade que a gente enfrenta muita dificuldade, principalmente em deslocamentos, né? E isso dificulta um pouco, mas agora a gente está começando também, assim, não tem mais nenhum terror, já estou me redimindo com a minha espiritualidade. Mas eu não penso dessa forma, eu não acho que seja saudável para capoeira grupo só de negros, grupo só de branco, grupo só de mulheres, grupo só de homens, grupo só de crianças. No meu grupo, não tem nem turma de iniciantes e avançados, todo mundo, as pessoas, quando a gente trabalha uma comunidade, a gente trabalha as crianças da troca, né? A gente trabalha as crianças da colaboração. O que você tem dentro da sua, da mesma forma que as tradições, elas foram usadas e são usadas ainda no mundo moderno para justificar muitos conflitos étnicos, raciais, eu quero apostar nas tradições para transcender esses limites dos conflitos étnicos. Tem um teórico daqui do Brasil que ele diz que o que alimenta o preconceito é a ignorância e o medo. Então, eu só tenho, o meu preconceito se manifesta sobre aquele que eu não conheço e, consequentemente, aquele que me intimida. Então, é necessário que eu conheça, é necessário que as estruturas sejam perceptíveis de compreensão pelas outras pessoas para que a gente possa romper com essas estruturas, né? Eu gostaria muito de estar indo agora para o Congresso da África do Sul para ver o que vai ser discutido lá, mas, né, eu acho que se a gente pensar os povos de um modo geral, sejam os povos indígenas, os povos negros, a gente vai perceber que você sai de uma estrutura, essa faça da globalização, ela deixa muito claro isso para nós, né? Eu estava lendo agora sobre o censo, o resultado do censo dos Estados Unidos, o último censo nos Estados Unidos, e você tem um crescimento econômico maior já visto nas duas últimas décadas, vinte e últimos anos, mas nunca a sociedade norte-americana viveu um abismo tão grande entre ricos e pobres, né? Então, quer dizer, você percebe que agora você não tem mais um conflito que é de brancos e negros apenas, né? Você tem o outro sempre incomodando, né? Mas ele incomoda uma estrutura. O que a gente tem que fazer enquanto educadores culturais, né, que é o que nós somos, é exatamente estar atento a essas armadilhas, né? Assim, porque o que faz com que nós sejamos únicos, né, nesse sentido, é o fato de sermos as presas, né, de uma estrutura que é extremamente nociva, perversa, do ponto de vista da sobrevivência da humanidade mesmo, né? Haja visto o que é feito com o planeta, né? Haja visto o que se faz com a natureza. É, tá bom. Posso mostrar? Posso mostrar? Posso mostrar?